não achou bonito eu e aí galera é e aí galera bom dia ela disse falou aqui pra mim meu deus tô feliz mais e aí galera e aí galera e aí galera e aí galera oi minha gente não faz isso aqui não Oi minha gente não dá certo não Oi minha gente tudo bem com vocês olha aí hoje começando aqui um blog diferente para vocês tava agora editando o vídeo acabei avançando e subiu lá para botar algumas músicas e eu vou aqui fazer um café da manhã e vocês vão acompanhar aí né fazer o meu e o dela vamos lá ver como é que vai ficar eu vou fazer uma tapioca com franguinho assim desfiado só vai ser bom demais viu e vou fazer também um como é o nome é para fazer teu suco é para fazer teu suco não sei ainda o que é que eu vou fazer mas vocês vão acompanhar tudo aí vamos lá ontem ela fez agora tudo é vendo e vamos lá fazer um negócio bem top aqui e gostoso viu que eu sei que você cozinhar bem demais bora lá tá piocasinha já peneirada aqui ó só no jeito agora vamos botar na panela lá ó galera não ligou a panela antes porque acho que eu acho muito rápido para mim eu gosto de organizar bem aqui se não fica toda farelada aqui tudo que é lado boto antes aí depois que eu vou ligar o E aí E aí E aí E aí tá com algum problema essa tapioca aqui o tapioca tá tipo grudando na panela amor acho que é bom ver outra coisa leve tô meio estressada aqui que aconteceu algo aqui que nunca tinha acontecido antes lá no dia que eu tava filmando aconteceu um negócio desse olha começou o estado já começou nessa daqui que a panela igual essa daqui olha o estado dessa tapioca meu deus olha ela grudou na panela e não soltava um monte de tempo e grudado na panela tava assim daí eu fui tirando um lado e olha o estado que ela ficou felizmente não vai ser tapioca a nossa receita de hoje problemas técnicos rapaz como é que pode tá dura aqui só vamos fazer cuscuz agora vamos lá se deus quiser não vai dar errado eu creio agora vamos deixar descansar ali 10 minutinhos também vou aproveitar para descansar que a pele já tá sendo grande vamos lá a gente volta já já aí pronto galera terminei aqui o cuscuz vou comer ele com franguinho desfiado que um cacauzinho em pó aí vou já chamavam desse ali para comer galera tem que dizer para vocês que hoje eu fui uma negação na cozinha meu Deus do céu é sério eu não acertei nada cuscuz ali eu experimentei não tá essas coisas mas é os viu na vez que eu ia mostrar o cozinhando não deu muito certo foi muita pressão para mim aí olha galera chegando aqui ó nós trocamos de funções hoje né foi tu fez uma cuscuz com a nossa minha fil beijo ou a tapioca grudou na panela de toda forma eu tava ali foi três tapioca que eu tentei fazer nenhuma deu certo hoje para mim foi negação foi meu Deus o povo tá todo sumido igual é porque tu não viu a cozinha se eu tô com a sua imagem a cozinha amor você vai limpar como é que pode amor vou ter a música aqui ó galera agora vou passar para ela câmera toma é sua negócio aqui dá muita responsabilidade eu errei foi tudo não veio a colocar aqui para meu blog não olha aí fez uma mesa posta cadê meu suco detox não foi não gente vamos conferir aqui ó os beijos não é sério eu tô com uma raiva amor acontece vlog é vida real ninguém ninguém vai lhe julgar deu tudo errado é sério olha aqui para mim vai amor até o cuscuz você derramou meu Deus quando dá tudo errado dá tudo errado que você vai botar o cuscuz na panela e o cuscuz já tá na panela e você lembra que não botou água dentro da panela vala meu Deus meu Deus a galera vai mandar tão de tudo amor tem que tirar alguns cus amor daí eu já tô sentindo vamos comer para se alegrar agora gente a cozinha está na bagunça eu nunca mais desfeto viu julio eu que não desfeto e agora agora vamos comer né ó só de alguma coisa se tiver ruim um cuscuz no raro aí eu não posso dizer que tá ruim é eu dizer sim tchan 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 algo que eu sei que está bom meu suco detox eu tô nervosa meu Deus amor tu não tá fazendo suco não o que pode dar errado o que pode dar errado o gosto não mas você botou sal não tem sal não o sal tá no frango Júnior meu Deus Júnior que foi isso mesmo quem voltou apareci agora já agora apareci real agora eu vou tomar conta desse blog ó já veio meu cabelo e agora a gente vai fazer um e agora a gente vai fazer um hidratar e aí esse erro é um oferecimento da unibol signo TSI a caneta que apaga errou apaga e reescreve com o TSI porque errar faz bem e o perfeito é muito chato saiba mais www.canetaqueapaga.com.br então gente como eu tava dizendo a gente vai fazer uma hidrataçãozinha com a margarina deixa eu me sentar aqui o Júnior tá saindo ó vocês estão vendo ele ali tá saindo pra resolver pendência porque é um do lado e outro do outro que não pode resolver junto porque é pouco tempo pra nós e aí ele vai ali no correio porque como a gente viajou aí acabou que teve umas coisas que voltaram porque minha mãe também não tava aqui a gente tava viajando minha mãe tá tirando o resguardo da minha cunhada né e aí agora a gente vai fazer a hidratação e eu também quero testar uma dessas máscaras aqui que eu comprei na Rene que é máscara facial vou testar uma delas vou contar pra vocês se você não viu o vlog de ontem que eu mostrei tudo que eu comprei eu comprei em Teresino nessas lojas de departamento roupa enfim tudo que eu comprei eu mostrei lá então corre no vlog de ontem e depois volta aqui no vlog dela gente tem uma que é máscara vitamina e a outra é máscara pérola eu vou usar essa máscara vitamina gente a minha boca ela tá bem ressecada viu tá ouço mas vamos lá primeiro a hidratação com a nossa margarina querida que ela é mega potente e eu tô precisando muito de uma hidratação e eu tô sem coragem de fazer hidratação caseira então vamos lá abelada com chapu vou aplicar aqui sem dó e seguimos para os próximos capítulos e aí 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 cabelinho pronto minha amiga agora a gente vai porque tá máscara e gente eu fiquei triste porque eu eu vi aqui que você só usa uma vez eu sei que você dá um monte de vez mas não é eu tirei a tampinha aqui tem um passo a passo de como aplicar apliquei um minuto camada grossa e depois retire retirar em 20 minutos você retira tipo assim né com água sabe e vamos lá e aqui diz pra adicionar sete medidas de água e mexer e aí deixa de 15 a 20 minutos abri o medidorzinho agora encher sete sete medidas já vai ser muita máscara olha aqui ó eu botei água olha aqui gente que foi ó você mexe com o cabinho mesmo do medidor e aí aplique imediatamente em toda a face vamos lá camada grossa então não tô tendo pena não nariz gente eu acho que isso aqui não é pra usar só uma vez não viu porque tem muito aqui mas ele pede pra fazer a misturinha tudo de uma vez então como é que faz ele não seca tô linda muito linda muito bela vou tampar aqui porque sobrou um monte né então não sei e agora eu vou esperar secar o vídeo em minutos eu volto aqui e eu estou bela bela e aí enquanto isso também a hidratação vai agindo depois eu retiro e finalizo volto aqui com vocês passou 20 minutos e agora vamos lá gente é pra tirar assim ó tirou lá uma máscara sabe e eu tô sentindo que a camada que eu apliquei é bem fina deveria ter aplicado mais grossa ó ela não vai sair inteira por erro meu ok mas que delícia que é gente ai fica nossa gente a sensação é muito boa muito boa muito boa de tirar e tipo a sensação que fica na pele que pena que eu não apliquei a quantidade certa é isso gente esse restinho aqui acho que só lava no rosto mesmo acho que eu vou aplicar só um lencinho que eu não quero lavar o rosto que a sensação tá tão boa mas ó da próxima vez eu vou aplicar a camada mais grossa ainda e outra coisa gente ela dá pra aplicar duas vezes não caiam nessa de pegar esse potinho e aplicar sete medidas eles dividem no meio tá que é muito produto eu vou ver se eu consigo usar esse aí que eu já misturei com água mas o bom mesmo é você não misturar água nele você divide o potinho em dois e aplica tipo três colheres e meia e aí tá ok depois você usa o resto e agora vou deixar um pouquinho mais o cabelo secando vou curtir minha pele vou tirar esses resíduos mas gente eu achei muito massa viu eu quero comprar mais e outra eu vi que ela é de 18 reais eu comprei ela de 10 reais comprei duas agora vou ter comprado mais volto já vou resolver esse cabelo aqui deixar hidratando depois eu volto aqui a gente prossegue nesse dia Oi gente tô aqui finalizando o cabelo ó menina já tá bem tarde viu bem tarde assim escurecendo e eu tô aqui tô aqui menina o Júnior ainda hoje não chegou e aí a gente vai voltar pros vídeos eu acho hoje eu queria até mostrar pra vocês sobre os looks né que eu mostrei as comprinhas de ontem mas aí eu não sei se eu vou ter tempo porque eu quero me sentar e sentar aqui e baixar várias músicas pros vlogs né pra gente conseguir ficar editando os vídeos mais rápidos né porque vídeo todo dia aí as músicas é uma coisa assim que a gente demora muito então eu fazendo isso já vou ajudar mais o Júnior tô aqui dando uma apertadinha final nesse cabelo deixa eu contar pra vocês uma coisa trágica Ignora que minha rinite tá bem atacada tá gente eu tô muito nossa muito agoniada muito estressada ainda hoje não almocei desde a hora que eu tomei café né comi só tomei café e aí como a minha mãe tá ela não tá dormindo em casa e ela só vem o que de tarde e acabou que eu na correria também e aí precisava fazer feira e aí não tinha carne aqui e também não paramos pra ver o almoço acabou que é o que? já é 6 horas e eu ainda não almocei e isso é trágico principalmente pra quem tá fazendo dieta isso não pode acontecer mas minha vida tá tão corrida e eu fico pensando assim ainda nem começou o van todo dia então não é fácil gente não é fácil eu me estresso bastante quando eu tô fazendo vídeo todo dia eu e o Junior a gente fica muito estressado acontece assim muito imprevisto a gente corre muito a gente dorme pouco e é cansativo não come na hora a gente mal come na hora e principalmente assim e também por conta das viagens e aí eu olhando meu calendário aqui eu percebi que a gente já vai viajar de novo então foi uma bagunça eu não consigo malhar eu não tô conseguindo comer direito porque me perdo nos horários dormo tarde já acordo no meio tarde não tão tarde tô dormindo até um pouco mas enfim bagunça tudo sabe e aí eu queria ter essa constância na academia de conseguir malhar até fora quando eu estiver em São Paulo quando eu estiver viajando em Fortaleza enfim porque gente nossa minha vida é muito é muito como eu digo muito incerta tipo de não ter rotina fica aquela coisa bagunçada principalmente quando eu tô em viagem e antes de eu viajar eu tava muito certinha na academia na alimentação e eu tava muito feliz com isso e agora vai desandar hoje eu já não consegui ir pra academia enfim são coisas que às vezes a gente não mostra pra vocês fico muito feliz com o retorno de vocês é sempre muito bom fazer mas é um pouco complicado fica um pouco corrido e eu me estresso e às vezes me alimento mal mas vai dando tudo certo, viu? só quis dar uma esclarecida pra vocês porque às vezes a gente pode só passar as coisas boas só passar as coisas, né? mas existem nos bastidores existe um estresse existe existe noites mal dormidas existe um existe um esforço pra poder trazer um conteúdo pra vocês e glória a Deus que vocês não me deixam a desejar vocês realmente abraçam e vale a pena só um meizinho vai passar todo mundo tem suas computações todo mundo tem, né? tem suas coisas eu amo o que eu faço mas é um pouco puxada como em toda profissão como em tudo que a gente faz, gente enfim acho que é fome gente, me virei aqui numa banana comi uma banana aqui seguimos é sete horas ainda não almoçamos porque o gás ainda fez questão de acabar agora galera, é sério hoje tá um dia nada bom tá um dia complicado, gente tem muita coisa do que é errado acho que é o primeiro hoje é o dia que a gente começou a editar os vídeos do Van Todo Dia caiu a ficha valendo que vai começar valendo e hoje tá dando tudo errado já começou pela tapioca quando vocês assistirem esse vlog aqui vai ter dado tudo certo vai estar tudo tranquilo a gente vai estar editando muito bem é verdade tudo tranquilo mas como é início nossa gente tá muito tenso sério eu já até chorei aqui pra vocês terem noção nossa noite se resume a isso né quanta janta, almoço porque pronto já já vamos comer mas nossa noite se resume a isso então vocês fiquem aí acompanhando, tá? às vezes trabalhar galera, enfim primeiro vídeo ok está renderizado meu Deus o tela bonita né amor quando a gente vê isso aqui renderizando meu Deus o coração chega o coração chega treme agora vamos comer vamos jantar uma sopinha bora que eu tô hoje então vamos jantar sopinha gente agora a gente almoço barra janta gente é uma hóspede que ela é hóspede agora ela não tava morando ali né e essa blusinha mostra essa blusinha como é fofinha ganhou de preço né cheguei da minha irmã chegou toda fofinha amor eu vou chegar nessa blusinha galera então gente tô aqui escovei escovei o dente né já tô num jeitinho de dormir já tô bem cansada então espero muito vocês tenham gostado do dia de hoje tá e se você gostar vale o vídeo que eu não gostei se inscreve no canal comenta aí embaixo se tu gostou e eu tô aqui dentro do banheiro por causa da luz né que vocês sabem que tá com problema na luz ali no quarto e aí fica bem escuro enfim até amanhã espero vocês amanhã para mais aventuras e é isso meus amores fiquem com Deus um beijo e até a próxima tchau e agora eu vou dormir porque amanhã o dia promete amanhã a gente tem que trabalhar muito gravar muito vou compartilhar com vocês obviamente né que estamos no van todos os dias espero que vocês tenham gostado beijo